Pernambuco cantora Demi Lovato faz show no Classic Hall em abril. A cantora norte-americana Demi Lovato anunciou nesta quinta-feira, 15, uma série de shows na América Latina, incluindo uma apresentação no Classic Hall, em Olinda, no dia 17 de abril deste ano. Batizada de Theomi ou Love Me Tour, a turnê tem o intuito de divulgar o álbum homônimo, mais recente trabalho da artista, lançado em setembro de 2017. Segundo a Casa de Shows, a compra de ingressos estará disponível para o público pela internet, a partir do dia 22 de fevereiro, às 10 horas, horário de Brasília. No Classic Hall, as bilheterias oficiais do evento abrem às 12 horas do mesmo dia. O preço dos ingressos varia entre R$ 90,6 e R$ 2.500, no camarote para 10 pessoas, no primeiro piso. A turnê mundial leva o nome do sexto disco da cantora, que conta com 40 produtores de 12 faixas. A artista começou a carreira na Disney e ficou famosa mundialmente com canções como Skiscaper, Stone Cold, e Art Attack Call Forte e Sumer. No Brasil, a turnê inicia no dia 15 de abril, em São Paulo, seguida por Pernambuco e, no dia 19, por Fortaleza, no Ceará. A série de apresentações acaba no Rio de Janeiro, no dia 21 de abril. O giro ainda inclui passagens por Colambia, Argentina, Equador, Costa Rica e México.